Olá, pequenos! Hoje a Tia Janja trouxe uma história muito divertida e conhecida do nosso folclore brasileiro. A história do Saci Pererê, um menino baixinho que usa uma toquinha e uma roupinha vermelha e vive por aí, pulando em uma perna só. E ele anda pela floresta, saltando em meio aos animais. Uma das coisas que o Saci mais gosta de fazer é pregar peças, trollagens, fazer brincadeiras com as pessoas e animais. E dentre essas peças, uma é saltar sobre o cavalo e amarrar-lhes as crinas. O Saci é muito arteiro, né, galerinha? Ele também adora correr atrás dos animais e assustá-los. Existem boatos que ele adora ir nas casas e consumir com todos os objetos. Isso quando ele não aparece à noite e apaga as luzes das casas com seu redemoinho. Eu tenho muito medo de ficar no escuro à noite. Já pensou o Saci aparecer? Um dia, sumiu uma chave aqui de casa. Será que foi ele, crianças? Um dos seus passatempos favoritos é fumar o seu cachimbo. Ele anda para lá e para cá, fazendo fumacinha. E quando alguém tenta pegá-lo, ele vira em um redemoinho de vento e se some pela floresta. Mas, apesar de suas brincadeiras e travessuras, o Saci Pererê adora viver na floresta e cuida muito bem dela e protege todos os animais que vivem ali do perigo. Há muito tempo, na tribo dos índios Maués, nasceu um menino muito bonito, alegre e admirado por todos. Jurupari, o gênio Dom Mau, ficou com inveja do menino. Um dia, enquanto o menino brincava, acabou se afastando dos índios. Encontrou uma árvore, tentou colher uma fruta e foi surpreendido por uma cobra, que na verdade era Jurupari, que o picou. O bote foi tão certeiro que o pequeno índio caiu morto no chão. A notícia se espalhou e a tribo ficou arrasada com a morte do menino. Inconformado com a notícia, Tupã, o deus do trovão, fez trovejar sobre a aldeia. A mãe do menino, que chorava desesperadamente, entendeu que os trovões eram uma mensagem de Tupã, dizendo que ela deveria plantar os olhos da criança e que deles nasceria uma linda planta que traria muita felicidade à tribo. Foi assim que dos olhos do pequeno índio nasceu a fruta do Guaraná e com ela os índios fabricavam uma bebida que os tornava mais fortes e valentes. E aí, galerinha, gostaram da historinha? Deixe seu like, se inscreve aqui no canal da Tia Janja!